A gente tem uma missão agora, que é essa da pista. Levantar âncora! Vai, fodido! Laga essa porra aí! Ai, você é bom do stuff, hein? A gente já ajuda aqui, ó. Vai enxergar velas! Capitão, já dá pra ver a ilha, creio eu. Pô, Capitão, o problema agora é que não faz ideia de editar, né não? Ah, ó, find the... Ah, caralho, Capitão! Apareceu mais coisa no papel, hein? É só encontrar a lendária da criatura do mar e da oito passos ao Norte. Capitão! Capitão! É uma outra galera ali, Capitão! Tô vendo, tô vendo, tô vendo. O quê? Tem uma outra galera ali, ó. Eles tão atirando na gente, Capitão! Atirando em nós, mano! Tá doido! Tão atirando, Capitão! Acertei um, acertei um, acertei um, calma. Dá cara aí, ô filho da puta. Outro abriu pela direita, vamos matar esses filhos da puta, mano. Tem uma caveira batendo neles, Capitão, é a nossa chance pra avançar. Mano, o cara não pode roubar nosso bagulho, mano. Eles tão sem munição, mano. É impossível eles terem munição ainda. Ó, tem um cara aqui embaixo de mim, ai, tomei um tiro, tomei um tiro! Tomei um tiro, tomei um tiro! Socorro, Capitão! Tem um avançando, tem um avançando de espada aqui, um Zé Ruela! Uma caveira, Capitão! Acertei! Matei, matei, matei! Tem uma guarda aqui comigo, tem uma guarda aqui comigo! Boa! Mais um! Ó, o outro acertei um balaço, estere também! Tem caveiras, caveiras atrás de você, Capitão! Atira neles, atira neles, não sei quem que tá correndo! Acertei, acertei ele! Ai, acabou a munição! A minha também! Ai, socorro! Eu tomei! Ai, ai, ai! Ai, eu acho que eu morri! Você morreu pras caveiras! Ah, mentira que eu morri! Vai, 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 vai! Uuuuh, filhos da puta! Vocês tão com o navio? Com o baú? Tamo com o baú, dando a volta por fora da praia! Tô esperando vocês aqui no navio, hein! Você tá na água? Eu não, não tá na água não! Ah, aqui é o nosso, é o nosso! É o perto do... É, o sereio, o sereio! Tô aqui ó, tô vendo vocês aqui em cima! É você, mina, inimigo? Sou, 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 sou! Susto, diabo! Ah, porra, é só pra ter visão, porra! Bora, 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 bora que deu boa! Bora que deu boa! Boa caralho! Boa caralho! Boa caralho! Mas aí, será que era esse tesouro mesmo que a gente tava procurando? Porque não sumiu o papelzinho! Eu acho que era! Mas não sumiu o papelzinho! Tinha uma nessa ilha, não era? É, tem a dica aqui, né? Mas não dá pra saber! Pô, se não roubamos os caras, vamos meter o pé! Vamos meter o pé! Fica esperto aí se não veio o flashzinho dos caras mirando! Pô, a hora que eu vi a luzinha, eu achei que os caras faziam um sinal pra gente pra gente ir até eles! Eu também, mano! Era a mira da sniper! Vai tomar no cu! Levantaram, coração! Ah, soltei! Vambora, 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 galera! Vai, 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 vai! Abaixa as velas! Oh, então dá pra pegar o outro baú que a gente deixou, hein! Ah, então volta! Então volta! Não, melhor não, não! Melhor não! Quer cancelar essa? Quer cancelar essa e pegar outra? Vem cá, então! Vem cá, vem cá! Ó, já botei pra cancelar aqui! Mano, nosso barco tá afundando, velho! Por quê? Não sei, tem água aqui embaixo, tô soltando! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Caralho, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Porra, como assim, mano? Mas não tem furo, velho! Não tem furo, não! Não tem furo, não, mano! Ele tá só cheio de água, só! Tem que fazer essa porra! Ah, tem um furão aqui, mano! Tem? Você achou um furo? Fecha aí! Pega a placa de madeira aí e fecha essa porra, porque eu não vi não! Não, já tava fechado, já! Ah, então! Os furão eu já fechei, já! Ih! Apareceu o Dr. Richard! Que? Aqui, ó! Outro player! Hello, Dr. Richard! Hello! Ih, não respondeu, já vou botar pra banir esse filho da puta! Já, já, já! Já, já! Já manda ele pra cá! Já manda ele pra banir esse baú aí! Esse baú tão suado! Caralho, tem um baú de baú, moleque! Cês ficam caralho, cuzão! Ó, tem um bagulho abandonado na nossa esquerda ali, tipo um barco abandonado, sei lá! Eita! O homem vai me matar, porra! Quer tentar? Não, não! Ele tá afundado, Estela! É, afundado! Quer ir lá, ô, capitão? Talvez tenha tesouros ali debaixo da água! Porra, ele tá cheio de borboleta em cima, hein, mano! Eu vou, eu vou subir uma das... Eles prenderam o cara! Penderam, prenderam! Eu votei, porra! Cê votou? Eu votei, eu votei! Aí, boa, boa! Foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá! Já, já foi pra cadê esse fodido! Será que não é um barco de algum player que afundou? Será, mané? Ô, Estelio, levanta a segunda vela aí! A vela frontal! Eu vou descer a âncora, já! Eita! Fica com o tubarão aí, que é alto pra caralho, hein, mano! Vamo lá, vamo lá, vai, vai, vai! Ah, eu tô fazendo... Vai, eu faço a contenção aqui de vocês, vai! Olha, o rack do navio de Hades! Caralho, que pesado, mano! Mas será que sem a missão tem como pegar os bagulhos? Vamo ver, eu vou explorar lá a porra do navio, mano! Aí, aí, aí! Tem um baú aqui, tem um baú aqui bolado! Bolado, Driz! É um baú preto, dourado, moleque! Cuidado, cuidado, cuidado! Tubarão, tubarão, tubarão! Dois tubarão! Estelio, me dá cover, me dá cover! Eu tô sem bala, esqueci de pegar as balas, mano! Fudeu! Acertei! Eu tô fugindo, eu tô fugindo! Tô fugindo com o baú já! Ah, eu caí na água! Tem que olhar pra ver se não tem mais! Só tem mais um tubarão, mano! Eu tô sem bala, eu tô sem bala! Volta, Drizze, volta! O que é, Drizze? Quer pegar você o negócio? Ah, tem dois tubarão! Ah, tá na direita, burro! Sai daí! Meu Deus, meu Deus! Fudeu, fudeu, fudeu! Vai pegar! Vai te matar! Ai, ai! O tubarão, por Deus! Socorro! Socorro! Eu morri de novo! Que idiota, velho! Ah, tá banhando aí! Vem, Drizze! Tem um navio chegando, tem um navio chegando! Tá brincando! Tá brincando! Na esquerda, na esquerda! Tem um navio chegando! Meu Deus, a gente tá com dois baús, velho! Não pode deixar! Eu tô voltando! Já spawnei, já spawnei! Tô indo, tô indo, tô indo! Tá chegando, tô chegando! Vai pro canhão, vai pro canhão! Tem que encher o canhão! Tem que botar bala, mano! Tem que botar bala! Vamo meter o pé, velho! Cadê? De que lado que eles tão? Eles tão na esquerda, na esquerda do bico! Na esquerda do bico! Tá, já tô enchendo os canhões! Tô vendo, tô vendo, tô vendo! Tô enchendo os canhões! Tô enchendo os canhões! Vai, levanta a âncora! Levanta a âncora! Tô levantando, filho! Eu tô abastecendo os canhões! Vai, 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 vai! A gente vai tretar, velho! A gente vai tretar nessa porra! Capitão! Permissão pra atirar! Não tenho visão não, Capitão! Levanta essa âncora, filho! Abaixa as velas! Vai! Tô na velocidade, porra! Capitão! Vai, vai, vai! Usa o da esquerda! Usa os da esquerda! Tá, já tão cheios! Vai, vai, vai! Vai! Calma! Prepara! 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 Calma! Calma! Atira, atira, atira! Ai! Atirei! Boa, porra! Boa, porra! Ih, erraram! Ai, 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 ai! Caralho! Caralho! Vai, vai! Tem que consertar! Eles acertaram lá embaixo, porra! Acertei! Acertei também! Ah, errei! Tá tudo fudido! Tá tudo fudido! Tá tudo fudido! Vai, vai, vai! Caralho! Tá muito cheio! Caralho! Depois precisamos de você, Lipo! Vamos, Lipo! Eles tão voltando! Vai, caralho! Não tem! Não tem mais! Onde tá a porra do buraco, mano? Eu não sei! Não, só atirar água! Só atirar água! Mas se atirar, vai encher não! Alguém tem que ir! Não, não! Não tem! Eu já dei a volta! Eu já dei a volta! Não tem buraco, não! Tem que pegar a bala de canhão! Eles tão voltando, mano! Eles tão voltando, mano! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu tô recarregando! Preciso recarregar também! É só entrar neles! Tá vindo! Vai, rápido! Tá alinhado de novo! Atira bem pra frente, mano! Ó, acertaram! Eles acertaram! Caralho, velho! Tá muito foda isso! Eles tão errando tudo, Sozanta! Eles acertaram dois! Eu vou acertar o terceiro agora! O Sterling acertou um! Tá tirando muito pra baixo! Eles acertaram o quarto! Tá afundando! Eu acertei! Acertaram dois! Eles acertaram mais um na gente! Vai! Eu vou parar de pilotar e vou lá embaixo ver como tá! Pati! Pilota lá, Pati! Vou pilotar! É um barril vermelho! É um barril vermelho! Lá embaixo? É! É no fundo! É no fundo do navio no andar, no primeiro subsolo! A gente tem 14 cannonballs só aí, mano! Capitão! Você não quer ver uma rota de fuga pra gente não? O vento tá a nosso favor pra fugir, hein! Olha quem chegou! Tá entrou? É o áudio aí, pão! Fora de brincadeirinha, mano! O que você quer dizer? Tá! Quem que tá pilotando? Sou eu, sou eu! Tô virando full direito! Então vamos! Agora a gente tem mais vambora! Eles são atrás da gente ali, mas o vento tá na nossa direção! Ó! Eles tão atirando muito antes, mano! Eles tão gastando todos os tiros muito antes! Depois que eles atirarem, eles vão emocionar e a gente pega eles! Eles tão atirando antes pra caralho! Eles tão vindo na nossa direção, Drizzy! Caramba! O Lipão é mó gordão, mano! Seu gordão é, sério! Caralho, Lipão é gigante! Aí, Drizzy! Eles tão vindo! Eles tão vindo na nossa direção! O vento tá a favor deles! Calma! Ó! Eles tão vindo de frente! Espera tá bem lado a lado com eles pra atirar, mano! É! Eu vou bem perto! Eu vou bem perto pra não ter chance da gente errar, mano! Vira um pouco pra esquerda! Vira um pouco pra esquerda, senão a gente vai passar deles! Tá, tá, tá! Vira aí! Ih, eles também! Eles tão tentando trocar! A gente tá com os canhos da esquerda carregados também! Tudo, 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 tudo! Virei tudo pra direita! Virei tudo pra direita! É agora, hein! Prepara! Vai, vai, vai! Você prepara aqui, Lipão! Na esquerda agora! Prepara! É agora! É agora! Vai! Um, dois, três e... Foi! Boa! Tira pra outra! Tá sem munição! É só dar um tiro, mano! É um tiro só, Lipão! Dá um tiro e pula pro outro! Tão atrás da gente! A gente tem mais uma chance ainda! Vê como que tá o barco! Eles acertaram pra caralho! Tô reparando, tô reparando! Eu tenho três balas de cano no meu inventário! Reludei então, reludei então! Vou pegar mais um da direita aqui! É nossa última chance! Ei, mano! Não vai dar pra derrubar eles não! Vamos meter o pé, velho! A gente só tem dois tiros! Eles vão reparar rapidão! E eles devem estar com bastante! A gente tem três tiros de cada lado! A gente tem três tiros de cada lado! Patife, tem um buraco ainda por fechar aqui, mano! Vê onde é que é que eu não tô achando! Tá, vou descer aí! Alguém pega lá o... 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 Atira com a arma! Eles pularam! Eles pularam! Eles pularam! Eles pularam! Eles vão invadir! Eles invadiram! Eles invadiram! Não, não invadiram não! Eles caíram na água! Pega a arma! Pega a arma! Atira neles! Atrás do barco na água! No nosso barco ou no deles? Não! Atrás do nosso! Só pegar a arma e atirar neles! Tem uma varandinha ali do lado onde pega a missão! Tem uma varandinha! Só ir nela que dá pra ver eles! Acertei um! Acertei um! Mata eles! Mata eles! Vamos lá no barco deles, mano! Entra eles! Vira essa porra! Vamos pras deles! Vamos roubar o barco deles! Calma! Calma! Eu tô pegando munição! Ó! Eu consigo ver! Tem uma pessoa no barco a bordo ainda! Só tem uma pessoa! Então vai! Então vai! Rebenta! Não! Tem duas! Uma tá atirando! E tem outra no manjo! Atirou! 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 Vai errar! Errou! Os canhões estão com... Atirou de novo! Vai errar de novo! Vai errar de novo! Errou de novo! Caralho! Tem muita munição! Vai tomar no cu! Que diabo de embarcação é essa, mané? Acertaram! Acertaram! Não, não! Errou! Errou! Fudeu, mano! Assim a gente não vai ganhar não! Porque a gente não tem mais tiro, velho! Ah! Tem mais umas! Caralho! Os três bairros! Os três bairros! Os três bairros tem munição! Que lado que eles estão? Vamos pular! Acertei quatro! Acertei quatro no bagulho deles, mano! Vamos lá! Eles estão com o barco todo furado! Vira direita! Tô virando! Eu peguei mais munição! Não tinha mais munição lá embaixo, mané! Ih! Tá entrando água em algum lugar, mané! Ah, mano! Caralho! Nosso barco tá enchendo e joga porque o nosso baú é amaldiçoado, mané! Não! Ele não tava amaldiçoado até agora! Mas ele tá jogando água! Acabei de ver que ele tá jogando água! Alguém tem wood ainda? Eu tenho! Eu tenho! Eles não tinham mais munição não, mano! Quando chegou do nosso lado, tava todos eles tentando só pular! Tem baú com recurso! Ó! Eles tão lá ainda! Eles tão virando, hein! Eles tão voltando! Eles foram reparar! Eles recuaram só pra reparar o navio! Ó! A gente tá indo na direção deles, hein! Eu vou evitar ao nosso favor! Vai! Vai! Atira, porra! Tira! Pra baixo! Acertei! Acertei! Ah, eu errei! Não é possível, mano! Vira! 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 Eu fiz esquerda! Eu acertei em cheio, mano, no navio! Ih! O vento tá contra a gente, velho! É! Agora eles que tão a favor do vento! Não, não! Tá contra eles também, que eles tão tendo fugir, não tão? Tão! Eles tão com a bunda virada pra gente! É, então! Eles tão fugindo da gente, tá tal! Todo mundo contra o vento! Mano! Eles tão indo pra águas escuras novamente, ô Drizzy! É uma ilha da morte! Agora que eu vi que tão umas caveiras aqui, um bagulho no mapa, ô Drizzy! É sério! Eles tão levando a gente pra uma armadilha, eu acho! Eles tão virando, eles tão virando, eles tão virando! Ô Drizzy, eles tão muito perto, mano! Tão, tão! Eles tão vindo na nossa direção! É agora, hein! Se eles virem de frente pra gente, a gente arregaça! A gente tem que virar pra direita! Vira pra direita, vira pra direita! Tô virando, tô virando! Tô virando, tô virando! Vira, 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 vira! Tô virando tudo, filho! Puta, eu não vou ter visão deles! Ganhou esse, ganhou esse! Boa, boa! Calma, calma, calma! Calma, Lipão! Tem uma onda muito grande! Vai! Atira agora! Boa, garota! Arregaçamos! Arregaçamos! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Mais um, mais um! Continuando ali, pô! Continuando ali! Vai, vai! Arregaça! 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 Acabou! 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 Tem mais um aqui, ó! Nossa! Regaça, moleque! Regaça, moleque! Nossa! Essa foi linda! Essa foi linda! Essa foi linda! Eles lançaram um cara, mano! Eles tão colocando gente dentro dos canhões! Ah, mano! Tinha esse meme nesse jogo! Dá pra arremessar pessoas! Agora que eu lembrei! Mano, me arremessa! Meu Deus, tem um cara vindo! Tem um cara vindo aqui! Ele vai cair aqui! Ih, quase! Dá pra arremessar pessoas, velho! Dá pra arremessar pessoas nessa porra! Vem cá ali, pô! Entra aqui, entra aqui! Ó, o cara vindo, o cara vindo! Olha lá! O cara passou reto! Olha agora! Eles são na nossa frente! Vai, vai, vai! Aí, como que eu entro dentro do canhão? Vai, vai, vai reto! Vai reto! Vai que eu vou pular! Vai que eu vou pular! Eu não tenho munição! Vamo pular! Vamo pular! Tem bala, porra! Eles são aqui do lado! Olha! O cara tá ali! Tá só o piloto do bagulho! Ai, ai! Vira um pouco! Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda! Tô pularando tudo, filho! Vindo matar o maluco aqui, ó! Tô manhado! Tô manhado! Tô manhado! Pulou mais um, mano! Pulou mais um, mano! Pulou mais um! Ele morreu! Ele morreu! Joga alguém lá no barco deles! Mar vermelho! Mar vermelho! A gente tá no mar vermelho, tio! Vira tudo pra direita! Tudo pra direita! Vira tudo! Vira, 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 vira! Caralho! A gente tá ficando escuro! A gente vai morrer! Tudo pra direita! A gente venceu, moleque! Tá valendo, porra! Morrer não! Vai todo mundo morrer, porra! Tô virando, tô virando! Não vai ter como voltar não, mano! Dá sim, dá sim! Vira tudo! Vira tudo que dá! Nossa! Ancora! Ancora! Solta a ancora! Pra fazer o drift! Vai, 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 vai! Foi! Virou! Sobe a ancora! Sobe! Ajuda, ajuda, ajuda! Ajuda na ancora! Como que é? A ancora é aqui? Meu Deus, sério! Boa! Todos os buracos consertados, senhores! Agora é só, realmente, questão de velejar pra terra! A gente precisa ir pra terra! Mas como é que arremessa? A gente tem que aprender a arremessar, velho! Tem que descobrir como que arremessa! Mas se o Lipão é muito gordo, acho que ele não vai... Vem cá, Lipão! Vem cá! Ah, ok! Se eu chegar na ponta, eu ia apertar R! Climb to Cannon! Ah, já vi aqui, ó! Vai, vai! Entra aí! Ih! Vai, vai, vai! Vou tirar o Lipão! Me joga, me joga, me joga! Vooo! Joga aí! Joga aí! Tá, vai, vai, vai! Entra aí, entra aí! Tô total pra cima, mano! Vai pra cima, vai pra cima! Mais pra direita! Bem mais pra direita, burro! Pô, você foi bem mais longe que eu! Calma! Não é até não! Não é até não! O Lipão vai morrer pro tubarão, mano! Desce a âncora! Mas é uma zé buceta mesmo! É que tem que... Mano, não pode só descer a âncora! Senão você foge de navio, tio! Tem que subir a vela antes de descer a âncora! Vai! Ai, ai, ai! Socorro! Vamos jogar pra onde, velho? No meio do nada? Não, vou te jogar aqui, porra! Ah, lá no navio! Vou te jogar lá no navio! Calma! Quando eu falar, já, hein! Porra, o tubarão me mordeu, mano! Não, não! Agora, Odris! Para! Para a porra do navio, seus fudidos! Vocês viram de mim? Não! Para o navio, seus fudidos! Para o navio, seus fudidos! Solta, Odris! Solta! Solta! É só soltar! Para o navio, seus fudidos! Vocês tão... Caralho! Ah, mano! Vocês são muito burros! Parou certinho, mano! Parou certinho! Tá de novo vazando! Acende a luz, mano! Tô vendo nada aqui, mano! Não é vazando! Eu tô falando pra vocês que é a porra do navio! Do baú que é amaldiçoado! É a da da Mula Sem Cabeça, mano! Olha a porra! Mano, eu vou matar vocês! Olha a porra do baú lá na cabine do capitão lá! Pra vocês verem se essa porra não tá chorando água lá! Mano, ficou muita munição lá, velho! Aonde que eu guardo a munição? É... Munição de... Munição de canhão? É o barril vermelho! Pega ela na mão e aperta a R! Eu vou lá! Eu vou lá pegar mais! Não vai embora sem eu não, seus fudidos! É o baú! Agora eu tô vendo essa porra aqui, ó! De tempo em tempo ele vai... Ele chora! Você viu? Ele solta uma água! Falei, seus fudidos! É a Mula Sem Cabeça, mano! Mano, tem muito recurso ainda! Ajuda aqui, velho! Sim, eu tô indo, pô! Tô pegando! Não, mas precisa de mais! Vamos fazer uma porra rápido! Mano, olha! Caralho, tem muita... Ah, mas banana não, não é o fudido! Eu quero madeira! Não dá de baixo, tem umas madeiras sujas! Ó, o Curupila tá jogando água de novo aí! Banana! Ó, mano! Tem munição pra caralho nos baús! Mano, tem... Tem mais 20 o Demplank pra pegar aqui e mais 15 bolas de canhão! Mano, vambora, velho! Já é o suficiente pra gente chegar na cidade, pô! Não, mas, mano! Dá pra pegar bastante! Mas é porque lá tem loot, Drizzy! Na cidade tem loot! Ô, Drizzy! Drizzy, é norte! Drizzy ou estéreo? É norte! Full norte agora! Full norte! Não é outpost! Então, é outpost! Só que quem tá pilotando joga pra esquerda! Não, agora é só N! É só N agora! Mano, tem que descer a vela, pô! Já pedi três vezes pra descer a vela! Como que desce a vela? Três vezes! Vamos descer a vela que ele já pediu três vezes já, mano! Eu sou um burro! Pô, amigo! Onde é que o outro tá subindo na porra do navio? Vai lá, Lipão! Vai lá! Vê como tá as nuvens pra gente! Eu falei! Lipão! Vai pra prancha! Vai pra prancha, Lipão! Vai pra prancha! Mano, a gente podia prender o Lipão, né, mano? Vai pra prancha! Vai pra prancha! Vai pra prancha! Mano, o Lipão é muito aqueles gordão que fica sentado nas cadeiras de plástico na frente dos barcos! Não é? O N! Entra num canhão aqui! Estério! Norte, Estério! Estério! Norte, Norte, Norte! Aí, aí! Tá bom, tá bom! Pode alinhar, pode alinhar já no navio! É, tamo chegando já! Tamo no mesmo quadrante aí da... Eita, pô! Tá cheio de água essa merda de novo! Poxa, caí na água! Estério, um pouquinho mais pra esquerda! Cê tá vendo ali? Eu vou fechar a primeira vela aqui pra você ter visão! Me ajuda aqui a subir a vela, Lipão! Cês tem que frear o barco igual eu faço, mano! Aí eu vou... Ih, vai dar merda! Tem que subir a vela, tem que subir a vela! Socorro! Estério, um pouquinho pra direita! Bem pouquinho pra direita! Tô vendo, tô vendo! Agora eu tô vendo, relaxa! Eu vou descer a âncora, eu vou descer a âncora! Posso ou não? Pode! Vai devagarzinho! Não dá pra descer devagarzinho não, seu fudido! Bateu! Bateu, 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 bateu! É que a gente tá no raso, mano! Bateu, bateu! Tem que subir as velas aqui... Agora tá cheio de só ser aqui embaixo, mano! Cheguei na ilha antes do que vocês ainda, pessoal! Caralho, Lipão! Você largou o bar navio aqui todo furado, seu fudido! É, a gente tá numa corrida aqui! A gente tá numa corrida aqui, ó! É, trouxe uma corrida aí! Caralho, moleque! Eu vou mandar o Lipão pra prisão, certeza, tio! Vai, vou levar o chorão, hein! Eu comprei mais duas missões aqui, mano! E aí, vamos comemorar? Mais uma viagem bem sucedida, todo mundo? Não vou comemorar, não! A última vez fiquei passando mal, mano! Ah, porra, sério! Será que tu vai deixar nós na mão? Vamos lá no bar da namorada do Drizzi lá, tio! Olha, caralho, as roupas! Oh, dá pra comprar umas roupinhas bonitas, hein, mané! Tem que fazer missão pra caralho! Mas dá pra comprar umas roupas maneiras demais! Caralho, a bússola bonitona, mano! Tem muito item maneiro, velho! Pô, a gente precisa juntar uma grana aí! Ó, vocês foram beber sem missos, fudido! Não, eu tô aqui ainda! Tô aqui na loja com o Star! Oh, tô pronto pra mais uma! Vocês querem beber? Vamos lá na gorda, vamos lá na gorda! Vamos lá na gorda, vamos lá na gorda! Vamos lá na gorda! Que ela é a mina lá? Drizzi, Drizzi que tem um caso com ela! Drizzi que tem um caso com ela! É a mãe do Drizzi, filho! Tira só da minha gordinha! Ah, Drizzi que tá de rolo com a gorda lá, mané! Ah, vamo lindar aqui, porra! O que que Niko escreve exclamação em nome de algum youtuber? No meu chat aparece um sinalzinho, ó, Funk! Vamos bebendo que eu vou cantando! Ah, meu Deus do céu! Eita, porra! Canta ele, pão! Canta ele, pão, seu fudido! Não tô cantando não, pô! Vai, canta ele, pão! Eu vou tocar essa música aqui, ó! Aquela que você sabe do Tunic Tino! Ah, não, não! Cê tá falando não, mano! Não vou passar vergonha nessa live, não, mano! Ah, Drizzi, pão! Canta ele, pão, pô! Todo mundo bêbado! Ninguém liga aí! Eita, cuzão! É, mano! Tá todo mundo bêbado aqui, mano! Caralho! Agora é que eu parei pra ver! O Istéria é uma puta de uma gostosa, hein, mané! Cê é louco, moleque! Ah, eu vou engófano, Drizzi, pão! Ah, eu vou engófano, Drizzi, pão! Ah! Seu sujo! Ah, mano! Vai vomitar em mim, inferno! Ai, caralho! Só de quatro! Quando alguém sair, nós chamamos ele, mano! Como é que é? Só de quê? Só de quatro, pessoal! Ah! Ah, caralho! Haha! GAY! 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 GAY!